E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Nubank, hein? Eu sou o Nu, hein? Chegou, hein? Chegou o meu novo cartão da Nubank, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos abrir aqui, né? Chegou o novo cartão com a função débito, né? Porque o antigo só era crédito. Vamos lá, vem aqui. O que tem lá dentro. Eita, outro entrou dentro do outro? Brincadeira, né? Vamos lá, vamos cortar de novo. Opa, agora sim, hein? Cheguei para mudar tudo, hein? É isso aí, vamos ver. Nubank, Nubank. Ó, hehehe, meu brother, bacana, hein? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Sou um cartão contactless. Me aproximou? Está pago. Ative essa função. Me insira em uma maquininha na primeira compra. É, bacana, hein? Agora que você é parte da família, faça ela crescer. Compartilhe e indique para seus amigos. Hashtag, eu sou nu. É, meu brother. Bateu a ansiedade? Então entre no app para desbloquear. Ó, bacana. Vou mostrar aqui para vocês, né? Que veio juntos também. Hashtag, eu sou nu. É, meu brother. É, hashtag, eu sou nu. Ah, garoto. Aqui é o cartão antigo, né? Ele só tem a função crédito. Chegou o novo. Contactless. É, meu brother. É isso aí. Então vamos lá, vamos abrir aqui o aplicativo, né? Vamos ativar o nosso cartão. Cartão em track. O código de rastreio. Vamos lá. Recebi o cartão. Opa. Para ativar o seu cartão, digite os quatro últimos números impressos. Opa. Parece que agora foi, hein? Pronto. Já pode usar o seu roxinho. Lembre-se de esconder todos os números se for compartilhar uma foto com o seu cartão, ok? Hashtag, eu sou nu. Vamos lá. Cartão ativo. Amigo indicado. Indique um amigo. Assim ele terá mais chance de ser aprovado. Ó, bacana. Você pode mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. Está ativo o meu cartão com contactless. Ou seja, sem contato, hein? E agora com a função débito. É, bacana. A função débito para pagamento não tem custo nenhum, hein? Mas a função para saque vai cobrar R$6,50 por saque, né? E a função contactless, para estar ativando ela, primeiro você vai ter que fazer uma compra normal, né? Inserir o seu cartão. E nas próximas compras é só encostar e já era. Beleza? Ah, lembrando, hein? Ele não vai pedir senha se for valor inferior a R$50,00. Se for maior, você vai ter que digitar a senha. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, hein? Hashtag, eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Tchau, 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 tchau.